Bom dia, bom dia, já tomei meu banho aqui, banho gelado, gostoso, está calor, ontem o Morro tomou aqui um banho mais ou menos, que ele esquentou um pouco de água, ficou meio morno, mais para frio, tomamos o banho aqui e agora vamos fazer café da manhã, depois a gente vai partir para sair Trancoso, Itaquena, vamos ver se a gente fica lá na estrada, estacionamento ali da Praia do Espelho, a gente mostra para vocês, então acompanha o nosso dia aí. Olha, os trechitos, tapioquinha, cafézinho e rapadura. Pronto? Bom apetite? Vamos! Caramba! Chegou o trecho ruim. Ai, ele está preso. Mor, liga o quadro, vai. Ô, louco! Olha o compresso ali, ó. Mor, liga o quadro, para. Mor, liga. É, galera, aqui, ó. Ai, caramba! Ai! Nossa! Sobe, ó, aqui, meu rio. É um trechinho assim, bem pequeno. É um trechinho pequeno na hora de chegar aqui, mas vale a pena. Acho que é só um trechinho, né, amor? Acho que é. Chegando aqui na Praia do Espelho é só aquele trecho lá. Vamos ver mais para frente ali como é que é. Aí, Capelli, dá para vir com Uno aqui, ó. Ó, dá para vir com o Binho aqui, hein, Capelli. Ai! Uno é valente. Todo lugar que a gente vai tem Uno, né, amor? Tem. Até no Jalapão. Estacionamento, o quê? Volta lá que eu me vi. Vamos perguntar? Pergunta aqui para vocês. Bom, galera, vamos ficar aqui hoje, então, na Praia do Espelho, estacionamento que é bem na entrada. Eles cobram R$ 20,00 o carro. Baixa temporada. Ela abriu a sessão aí para a gente dormir e tal. Sem cobrar, é um custo extra. Mas elas até possibilitam de vir aqui, só que aí elas cobram por pessoa daí. Tá beleza, tá bom. Vim então o carro, vamos passar a noite aí, almoçar e tal. Porque a gente quer gravar amanhã, com a maré baixa, às 7 da manhã. Só por isso daí a gente vai ter que dormir aqui, porque hoje a maré está alta. Mas vamos lá mostrar para vocês. Isso aqui é mandioca. Caraca. Sei lá. Caraca. 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 Se inscreva no canal 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 E aí ó Aqui tem O chuveirinho 12 volts Tá preso aqui na gambiarra com Penedor de roupa Aqui tem a luz Preso com velcro E é isso aí Esse é o nosso reservatório de águas De 25 litros Bom, e é isso Vai ser de boa o banho hoje Banho quente, delícia Não vou conseguir não, tá meio frio já Galera, e a praia é descendo ali ó Como vocês já viram Amanhã tomaram que descer da gente pegar A maré baixa, sete horas da manhã Daqui e depois nós vamos seguir esse sentido lá Caraíva Beleza? Beleza? Bom, por hoje é isso Valeu galera Então Não sei se vai acabar esse vlog ou não Mas e amanhã? Vai gostar na parte do espelho? A gente mostra daí Então valeu Um abraço Se inscreve no canal Até mais Tchau Tchau Acho que não Acho que não acabou Bom dia galera Sete e quinze da manhã Olha lá Maré sequinha Bem diferente do que vimos ontem Faltou sol Mas olha que lindo A gente vai descer lá e mostrar pra vocês Vocês viram que sequinha que tá? Então olhar a tábua da maré que dá certo Bom dia galera Bom então acordamos aqui às sete da manhã Já falou tudo isso? Tá bom então Vamos descer lá Galera Olha Que incrível Ontem De como muda Ontem era outro cenário Não é Vi? Sim Querem ver? Olha só Quando pensaram em vir pra praia do espelho Então observe aí Tábua da maré Horário Sol Porque tudo isso vai influenciar Que vocês vão ver aqui É Sol principalmente Pra ficar aquelas fotos na internet É com sol e maré baixa Nós viemos Mas não pegamos nenhum dos dois cenários perfeitos Já tá valendo Opa E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.